O professor é gay! É a senhora! É a senhora! É a senhora, Reni! A senhora! Prado! É a senhora! É a senhora! E aí, Reni! E aí, Reni! Aplausos, não importa? Não posso, com que mão? Está na cabeça. Aplausos, não importa? Aplausos, não importa? Aplausos, não importa? Aplausos 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 Aplausos